E olá meus amigos, tudo ok? Quem quer falar é o Akira E estou aqui no GTA V Online Yeah, GTA V Online Olha que da hora, olha que da hora Eu estou Super American Olha, vocês podem estar vendo, olha Super American Olha, fica bonitinho Eu preciso ficar as câmeras Pra você ficar assim, olha, bonitinho E parece que eu estou gravando com o Praca de Captura Praca de Captura é uma bosta, tá bom? A bosta Estou tentando conectar, mas eu não consigo conectar Então vamos aqui, olha Hoje eu vou mostrar um bug pra vocês Acho que isso é uma série de bugs do GTA V Então vamos lá Primeiro vocês vêm aqui, olha Que é nessa Essa Babearia do Neymar, tá bom? Aqui a babearia do Neymar Bonitinho, olha, fica aqui, olha Parece da casa do Mike Eu vou fazer isso tanto no online quanto no offline, tá bom? Olha, só vocês vêm aqui, olha Olha, pera, eu vou dar uma missão Deixa eu voltar aqui pra vocês Olha, aqui, olha Agora vocês vêm aqui, olha Bonitinho, como se não tivesse nada O Lamar acabou de me mandar uma missão Mas eu não vou fazer essa missão Porque eu sou malvado Então, vocês vêm aqui Olha Tá vendo essa parede aqui, olha Você dá um pulo E pronto, ó Esse aqui é o Grit, que da hora Posso pular aqui Pulei Cai, cai, cai Aê, cai Legal que a gente não pode chamar a polícia Começa a atirar em todos Que aí fica vendo, ó Cadê? Contato Tem de polícia aqui pra chamar a polícia? Não, não tem pra chamar a polícia Que droga Missão Pegar vareto Não, vou fazer missão Ah, droga Não tem pra chamar a polícia Droga Que eu chamar a polícia Vamos ver se eu posso tirar em alguém Ah, ó Aqui atravessa, ó Ó Tem um Carinha aqui Nossa, tá vindo polícia Nossa, que legal Aê, vem aqui polícia, vem Aqui eu acho que atravessa, atravessa também Ah, se eu tivesse minigun Ah, se eu tivesse minigun Tem alguém aqui Ó, não Ó, fica Ó Ó Eu tô sem arma Não, não Tô tirando com os dedos Ah Tá, tá Tô tirando É arma invisível Quem nunca brincou É arma invisível Nossa, tem um cara aqui Ó, na cabeça No crânio No crânio No crânio No crânio É uma coisa Porque é dia da independência dos Estados Unidos Foi 4 de julho Pra quem não sabe É Vamos matar todo mundo Cadê os polícia Cadê os coxinhos Tá Ó No crânio No crânio Peraí Aqui, ó Eles não atiram Tá, eles Eles Nossa, falei que vocês não atiram Vocês vêm e atiram, né Ô, maldade, hein Vou pegar uma pistola aqui Porque o pessoal é mais barato Que o meu atraiador Vou matar todo mundo Aqui Aqui, ó Vem, 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 vem Vem, vem Nossa, tem um monte Online Vem, vem, vem Uma coisa Aqui Todo mundo tá pra cá Eu tô aqui Ô, ô Seus trouxa Vocês nunca vão alcançar Nossa, como sou o vejo, Gaia Cadê os caras? Não tem mais alguém Aqui, ó Tem ali, ó Dá uma Uma riflada neles Nossa, não é um rifle É um mosquete Vamos lá Tá com um crânio Outro sujeiro Outro sujeiro Eu fiquei até parado aqui, ó Parece que querem morrer Cadê os caras? Aqui, ó Nossa, tô errando Mas cadê? Sumiu? Não é possível Mas cadê o cara? Ah, tá, o cara tá aqui Não tá disfarçando que nem o outro Nossa, tá sumindo todo mundo aqui Não é pra sumir Cadê todos? Cadê vocês? O ruim é que não dá pra sair daqui agora Só se pular aqui no limbo Cadê os caras? Aqui, ó Nossa Como sou bom No crânio No crânio No crânio No crânio também Pronto Esse aqui é o vídeo, tá? Você pode ficar zoando aqui no online com seus amigos Você vai fazendo no offline também que funciona, tá? Então, ó Vamos dar um pulo aqui no limbo, Pedro Vamos matar esse pulo aqui Nossa, não dá vontade de me dar um mentinho No mosquete No crânio Ei Agora no crânio Nesse aqui vai ser no crânio Assumiu Vamos lá Pulando aqui no limbo Yeee Nossa, que da hora Tu pulou no limbo Yeah Caí no limbo Ai, nossa, meu Deus do céu Sai Sai daqui Sai Olha aqui Meu carro do Michael Que é o meu carro, na verdade Nossa, você é muito bom Não Nossa, o outro aqui Vai levar tiro Vai levar tiro Vem cá, vem Nossa, vai morrer Você quer morrer Eita, fugir por quê? Nossa, esse aqui é um Um psicopata Do vermelho Morre Nossa, eu morri Eu morri Coitadinho de mim Então, né É isso Se gostou Deixe seu like Favorito Porque isso ajuda Muito na divulgação Desse vídeo E se não está inscrito Por favor se inscreva Vai receber mais vídeos Desse canal Obrigado por terem visto E Adeus Obrigado por terem visto Obrigado por terem visto